Hello meninas e meninos! Hoje a gente está aqui para poder fazer o desafio de três cores! E tanto com três cores, né Valentina? E nós temos aqui vários desenhos muito legais! Quem é essa daqui, Valentina? A Gi. A Gi? A Gi, a Gi. E esse aqui é o? Lucas com Felipe Neto! É, a Gi já colori eles! Olha que legal! Olha que legal ficou a Gi! A Gi colorida! Será que vai ficar legal esse desenho, Valentina? Será que a Gi vai gostar? Ai, o Lucas Neto e o Felipe Neto! É! Eu já falei com a Gi, né? Eu já falei com a Gi, né? Olha só, gente! Aqui tem o unicórnio! Gente, a parte mais soltura é o unicórnio! Por causa que o unicórnio é colorido, a gente pode deixar esse aqui branco! Então vamos deixar de conversa e vamos logo escolher as nossas três cores! Vai! Coloca a tua venda! Vai! Pode escolher! Será que a Valentina vai tirar canetinhas de cores boas? Eu acho que essa não foi tão boa, hein? Tira mais uma! Muito boa essa! Muito boa! É a melhor! É! Mais uma! Meu Deus! Ai! Boa também! Agora sou eu, hein? Tcharam! Ai! Que lindas! Ai! Pegou uma preta, né? Eu não quero preta! Eu quero trocar! Tirei, hein? Olha as minhas cores aqui! Pelo menos eu pinto o cabelo delas de preto! Ó! Tão vazando! Vamos saber qual é? Pera! Vai! Ai, meu Deus! Boa? Boa pra pintar! Não é gosto! Ai, meu Deus! Boa! Oi! Não dá para pintar nada isso aí! Boa! Boa! Tirei, né? Meu Deus! Isso aqui é boa pra pintar o cabelo! Não quero mais! E dê? Que 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 peça? Só me dançando! Você pinte com preto! Seu cabelo vai ser preto! É! Meu, assim... Mas, mamãe, eu pinte o coração de rosa pra me fazer! Minha mamãe não pode não, né? Eu vou pintar o cabelo dela de louro! E o olho dela vai ser roxo! O olho dela vai ser azul! Gente, isso aqui vai ser o primeiro desenho! Vamos começar! Vamos pintar a Gi! Será que ela vai ficar linda? Como ela é linda, né, gente? É, olha aqui, ó! Olha aqui! Olha como ela é lindinha! Perfect! Eu sempre quis conhecer ela, só que eu já falei com ela! Só que pelo... WhatsApp! WhatsApp! Ai, Jesus! Eu tô no olho azul, né? Né, Gi? Desculpa! Você vai ter o olho... Marrom! Hahahaha! Castanhos! Gi, você tá ficando tão linda, Gi! Hahahaha! Ficou... Perpétuo! Não, gente! A Gi! Gente! Gi, olha que minha mãe fez! Gi, você tá de lentes! Gente! Gi, olha isso aqui que a minha mãe fez! Olha o que eu fiz! Psss! 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 Faz de conta com você que eu tô a lente castanhos, tá bom? Daí que o dos meus! Hahahaha! E do meus! Hahahaha! Mamãe, achei que passou um batom rosa! Hahahaha! Hahahaha! Meu é batom batom rosa! Hahahaha! 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 Agora a gente tá ferrada! Hahahaha! Falei! Hahahaha! Por causa que ela faz uma soja já tá ficando... Hahahaha! Hahahaha! Pelo menos a minha tá ficando bonita ainda! Hahahaha! Mãe, a minha tá bonita! A minha tá batom rosa! Hahahaha! Hahahaha! Ela passou um batom roxo! O que que tem? É verdade! O que que tem a pessoa passar um batom... É, e a minha vai passar um batom roxo! Hahahaha! Hahahaha! Mãe, cadê o meu preto? Eu e o teu preto? Dali! Obrigada Agora a parte de misturar A gente vai ter os cabelos bem lourinhos Agora a parte de misturar Vou pintar primeiro o rosa e depois o preto Como é que mistura as cores pra fazer uma parte de misturar a produção? Pode Pode, né? É, pra poder ficar bonito, né? Primeiro eu vou pintar de rosa e depois eu vou pintar de preto Pra poder ficar marrom, né? Pra poder ficar mais claro Quando ela agir bem lourinha Ah, não vai ficar bonito A gente tem cabelo rosa Mamãe, é por causa que eu vou misturar com o preto Ai, é Mamãe, só tem a flor Desculpa, gente Mamãe, só tem um problema A gente não tem mais o redondo A gente tem o quadrado Passaram a régua na cabeça dela Desculpa, a Gi e a Ilange Gi, desculpa, por que a Gi não tinha... As cores certas Tu quer mangá baixo, tu quer rir bastante da nossa Mangá, gente, mangá, eu falo mangá porque a Searence fala mangá Gi, olha, Gi, eu vou fazer você mais bonito Olha, eu vou fazer misturada Eu vou colocar a rosa e depois o preto pra poder ficar marrom Tomara É Deus queira, né, Magi? Amém É Mamãe, eu borrei aqui, ó Desculpa, gente Mãe, garota, você não pode mais olhar pro meu, tá bom? Por que eu vou fazer um cegueiro Aí é É, por causa que eu não quero que você olhe pra meu agora A sombra roxa pra combinar com batom roxo Mãe, hoje parece que ela tá cega Mãe, agora é a hora que você não pode olhar pro meu Tá bom Eu acho que eu já terminei Eu não A minha Gi ficou super fértil, eu gostei da minha Gi Pronto Terminou? Terminei Também terminei Vamos aqui Nós terminamos, pessoal Vamos ver qual ficou mais lindo Em 3, 2, 1 Tcharam Olha como a minha ficou O Alequina Eu não fiz a Gi de Alequina, gente Tô vendo, filha? Ficou legal, viu? Acho que a Gi vai gostar desse, viu? Peraí, paraí, Valentina Beijo, gente Beijo, Gi Desculpa Gente Diz, Valentina Pra ela, desculpa Gente, isso aqui foi o que eu fiz As tuas três cores que eu vou ver Ai, meu Deus Depois sou eu Pega as três cores Pode botar a mão e tirar Tirar um De um por um, tá bom? Um É Ai, eu peguei um mesmo A dois Dois E eu peguei bom Opa Pegou bom Não, pega mais um, vai Três Três Vamos por esposa, né, Valentina? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Gente Eu vou magia Um beijo Agora sou eu, hein? E eu nunca gostei Tu não gosta não Gosto Eu tô assistindo o beijo Hoje É Deixa eu tirar agora os melhores Agora vou tirar os melhores Tá bom Meu Deus Me ajuda Uma Duas Tá morrendo de mim Não é rindo de mim Três Pegou um Ah, meu Deus Suas verdes Não é que Trocava Não, não Mamãe, Zafra Não pode trocar Ai, que pena É o unicórnio, né, produção? Uhum Então vamos começar a fazer o unicórnio, né, Valentina? Aê Eu unicórnio lindo com tores verdes e preto O que você acha que é um unicórnio preto, produção? É só você não apertar Uh, uh, uh Olha só Vocês vão colocar nos comentários qual ficou mais bonito O meu ou o da Valentina Eu acho que sim Ó, puxar saco não, hein, falar a verdade Ah, Valentina, se garante, gente Ela gosta de pintar mais do que eu Né, gente? Ai, vamos tentar Ui, vamos lá Então vamos lá Desafio está lançado Ai, meu Deus, gente Ai, meu Deus Eu peguei preto, gente Preto aqui, ela tá todo coberto de preto Ai, 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 ai Não tive sorte, hein, Valentina, dessa vez Tanto esse rosa aqui Não pode, neném Ela é boazinha, né, gente? Mas não pode Acho que vai ficar tão lindo Mamãe, olha aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha que fofo teu Agora eu vou pintar o... Porque o nipone é tudo colorido, né? Agora eu vou pintar o... A outra parte de marrom A parte mais feia Ah, é? Porque eu não gosto de marrom Ai, eu queria pintar o preto Ah, preto ele já é, mulher, hein? Ele é todo preto já Ai, meu Deus Nem preciso do preto Tem que tirar esse preto daqui Essa caneta tinha preta Olha, olha Pode tirar, Brasão? Mamãe, o desafio não pode trocar Não, tirar de dentro da caneca Eu vou Mas tá ficando bonito Eu, ó Ai, o teu tá ficando bem fofinho Tudo coloridinho Do meu Vai botar sal só um pouquinho Por quê? Eu vou fazer muita coisa Com essas cores que eu peguei Tô triste Você vai tirar essas cores? Valentina Não pesca pelo meu, não Porque o meu tá muito lindo Ah, não tô nem pescando Tô arrepintando Outro verde Sai de um verde Sai de um verde E vai pro outro Meu Deus Olha que mexe Olha, olha Legal Eu talvez, Valentina Não vai ver Eu vou pintar Vou tirar as cores mais legais Será que eu vou conseguir? Eu vou pintar Não, mamãe, agora eu tô mais feio Vai, pinta aí Vai Se garante Você tá linda Você O meu também tá muito lindo Não tá? Não é só menos Pronto Não, eu vou ficar Vou deixar o meu só assim Porque Não tem muito o que fazer não Eu ainda vou pintar Pra mentir Quer que eu te ajude? Não pode O preto Não O preto que eu quero pensar Tem preto aqui demais já Ó, mas se eu pintar alguma parte Que combina com o preto Você faz um coração Faz um coração Desenha Pra poder ficar bonito Tem que ficar bonito É Mas eu Ah, mamãe, eu te dei uma dica Cuidado Vai, mamãe, eu te dei uma dica Eu te dei uma dica, né, mamãe? Deixa eu terminar, não É, mamãe É Faz paludas O meu tá lento, pessoal Começa Só que não Gente, não esquece de colocar nos comentários Qual desenho tá ficando mais lindo, hein? O meu Mamãe, olha aqui, mamãe Olha, tabagatina Olha como tá ficando bonito Tá lindo, meu amor Você tá ficando muito fofo Pronto Terminei Achei Como ela fica até doce, ela tá fazendo, ó Faz nove Agora eu te ajudo um pouquinho Pode, não, como ela é Vai poder ficar mais um pouquinho Olha o que ela fez pra mim Mamãe te ama, olha É uma peixe papai Por causa que eu não sei escrever papai E você me ensinou a fazer Vai cabendo Mamãe, eu sabia que você ia gostar Eu fiz a linda Eu até falei A parte que você ia mais gostar Olha que linda Ela botou o meu coraçãozinho de rosa Ela que pintou Foi eu não, hein? Eu fico meio açaí Quando ela tava terminando Foi, né? E eu fiz assim Quando eu terminei Eu fiz assim, ó Gaiota Gente, não tenhamos dúvida, né? De qual ficou mais lindo Claro que foi O meu É o meu É o meu O meu é esse O dela ficou mais lindo Eu sei Coloca aí Põe em um ou põe em dois, né? Não, é põe em um unicórnio Vai, fala Gente, coloca aí Hashtag unicórnio Valentina Unicórnio Erlânia Tá bom? Vou botar o nome dela agora Essa bonita da mamãe Agora eu vou ganhar As cores mais lindas Você deve vir Marquinhos, a caneta Olha a canequinha Pronto Terminou Dá ali, Marquinhos Pronto Mamãe, te amo Valentina Coisa linda Gente Agora chegou a hora De fazer a parte Mais emocionante Que é o Simão Neto Maluco da internet Lucas Neto E Felipe Neto Vai ser muito divertido Porque eles usam os cabelos coloridos Né, Valentina? É, vai ser fácil pra nós Olha só o Felipe Neto Que vermelho E esse nome embaixo aqui do preto Foi o do canal do YouTube Que fez esse desenho É Esse preto aqui Esse preto aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui, ó Mostra aí Esse? Não sei se eu mostrei Esse é o canal Esse aqui? Esse aqui? É É Andreu Rodrigues Animação Gente, vai lá no canal dele aqui, ó E aí pede pra poder ele Desenhar nós duas, né? Que legal, hein? Quero ver Vai lá, vai lá Tcharam Esse aqui Tcharam Será que foi bom? Será? Mais um, mais um Ih, eu tô com medo Pegou! Eita Muito bom também Ai, não, mãe Ué, você tá me enganando Você vai me enganar Ou você vai me trovar Não Gente, vai Eu quero pegar Não é, né? Ai, né Você vai pegar Não é, não é, não é Você Uau Como é que ela faz? Ué, é pra que eu percorrente? Ah O que você tá vendo? Não Eu ia procurar Eu ia procurar Eu ia procurar Eu tava com medo Será que tu acertou? Não quero mais um roxo, não Não, não vai escolher, não Não Eu não quero mais um roxo Eu não quero Ei, Martinho Por que só tem um vermelho? Se cada estojo tem um vermelho É Hã? O que? Por que que tá aí? Você escondeu? Não O que caiu? Era um plano contra o vento? Gente, agora sou eu Eu tô com muito medo De pegar cores ruins Ai, meu Deus Tá assim por mim, gente Hashtag Hashtag Eu Hashtag Eu Ai Tá Espera o que que eu tô fazendo Gente, eu não tô vendo Vou rodar Hum O que é isso? Não, botaram na minha mão, viu? Não foi, Valentina? É, botaram no meu pai Meu pai botou preto na sua mão Rui Vai ganhar Rui 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 É, mas eu peguei o vermelho, né? E o ver, dá pra pintar os cabelos de dois Hum Hum Tudo bem, é bom o teu? Eu vou pintar agora, eu vou ganhar Cadê? Eu só vou ganhar Eu só vou ganhar Ah, eu também vou ganhar, mãe E a coruja é foco, né? Oh Ah, eu vou deixar a coruja Vou pintar o cabelo do Felipe Neto de vermelho Eu vou pintar a roca de 100 mil vermelha Valentina Agora eu sei que eu vou ganhar Com certeza Ah, não, tá ganhando todos Eu pinto muito ruim Ai, ai, ai Mãe, eu perdi o da Gi Perdeu nada Corrida de alerquina a Gi Pergunta a Gi se ela gostou ou não Sim, você gostou Olha como você ficou linda Mostra, por favor Comédia Olha, Lucas Eu tô assistindo você hoje, tá bom? Com a arte da panqueca A arte da panqueca É Foi aquele também O Bucato assistiu o Valentina hoje Aquele que ali Mamãe, eu assisti Aquele dali que ele fez o pica-pó E tirou meio rapidão E ficou só o macarrão E também ele assistiu O do Felipe Neto Que o Lucas Neto trolou ele Foi no quarto dele Enchiu a cama dele de Nutella Olha, Felipe Não bateu seu irmão não É bom que você dorme assim Comer, né? E aí é muito bom Muito bom com chupulhagem E aí você leva uma xícara gigante de água Pra lá, pra poder Beber água Te aconselho, né? É uma xícara, não é no copo não Uma xícara Porque a xícara é maior do que um pão Né? Não É assim Felipe Ai, ai, Valentina Felipe, que você reage em muitos vídeos De algumas pessoas Felipe, eu vou pintar o seu cabelo de vermelho assim, ó Desse jeito Tá bom? Ih, tirou o vermelho também, né? Aham Ó, Lucas Tá ficando bonita, hein, Lucas? Hum, eu acho que eu vou ganhar do Lucas, olha Olha aqui É mesmo, Valentina Deixa eu descartar Eu também não tinha amarelo Olha, mas os olhos dele são castanhos E eu tenho marrom na minha mão Mas tu pode fazer marrom, sabe como? Amarelo com roxo Muito bem, garotinha Fica com força de verdade Fica com força de verdade Fica com força de verdade Você pode chegar Quando você quiser Quando você quiser Mamãe, olha o que eu fiz No olho do Lucas Desculpa Desculpa, Lucas Pelo menos esse aqui, ó Tá bonito Esquece esse, tá bom? Olha só pro outro, né? Pode, né? Uhum Olha, o que vale foi o primeiro Esse aqui foi o primeiro Mamãe, o seu play O seu play tá maravilhoso Olha como o meu tá ficando feio Tá lindo O meu play tá feio Parece que passou um sangue escorrendo Acabamos, gente! E eu ganhei! O meu! Eu ganhei, né, mamãe? Por causa que o cabelo do Lucas tá amarelo Eu acho que dessa vez eu ganhei Não, mamãe O cabelo do Lucas tá vermelho Mas ele já pintou de várias cores Ele já pintou vermelho também Só não só falta o que tá amarelo, né? Mas tem que fazer igual a amarela Igual a essa, né? Gente, coloca agora nos comentários Qual ficou o mais legal O meu ou o da Valentina? É, espero que não o seu Eu acho Olha só, acho que é o original Esse aqui é da Valentina Mamãe, eu só tinha que pintar o seu O negócio Não, eu já pintei Eu deixei assim, preto mesmo Pra poder aparecer Então foi isso, pessoal, né? Nós esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo Né, Valentina? Então, gente, vamos colocar tudo que a gente fez É, os desenhos Espera, deixa eu fazer meu nome Pra poder saber que é meu Ó, e todos nós temos nossos nomes Pra saber quem foi que fez Que Que pintou Que Né, Valentina? E esses foram os nossos desenhos E essa brincadeira é muito legal Pra você fazer com sua mãe Com seu pai Com sua avó Com seus amigos Com seus irmãos Só que tem que cuidar Pra poder não encontrar isso Ó, eu nem fiquei Ficou assim, ó Só um pouquinho, né? Ficou muito Ficou muito Mas é muito divertido A gente brinca, se diverte E vocês aprendem também a fazer em casa, né? Né, Valentina? É E quem sabe um dia só pintar com a Valentina aqui em casa, hein? Um desenho bem legal E aí, Valentina? O que tu acha de convidar um fã? Mas pra isso você tem que se inscrever aqui no canal, né, pessoal? Se inscreve no canal E não esquece de deixar o seu like Que é muito importante Curte o vídeo Comenta aí Coisinho mais legal Mamãe, mamãe E, gente, vocês estão perdendo muita coisa Se você não tá seguindo ainda a Valentina no Instagram, hein? Hoje mesmo nós fizemos o quê? Um encontrinho E se você não soube É porque você não tava lá no Instagram da Valentina Porque eu botei lá no Instagram, tá bom? Valentina Oficial? 5 Número 5 É o número 5, tá bom? Não é escrever o 5, não Valentina Oficial 5 É o Instagram oficial da Valentina E dá joinha Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?